Vocês tão foda demais, hein? Chegou a hora de falar de amor aqui agora, hein? Espera aí, preciso tá de conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente viver Pra hoje em dia eu falar pra você A decisão acertou no coração É que ele é preto ser assim ou não Só de pensar num dia te perder Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu já vou te dizer Vem abraçar o seu corpo ao meu O seu beijo nunca me esquece E o que vai ele, vai? Mãozinha lá em cima, hein? Pro lado e pro outro, vai! Na vida pode existir milhares Que comigo o amor foi de verdade Eu troco a estrela por um beijo seu Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você Meu lar, vai lá em cima, vai! Esse filme também é você Eu troco a estrela por um beijo seu Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar De novo, vai Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Seu olhar assim Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente viver Pra hoje em dia eu falar pra você Mas essas almas eu tô no coração É que ele é preto, se é assim ou não Pode pensar no dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça, o seu corpo ao meu O seu beijo nunca me esquecer Não, não, não Minha vida pode existir milhares Que comigo o amor foi de verdade Eu trago a estrela por um beijo seu Eu deixo de viver meu paraíso Na vida pode existir milhares Mas tem um amor ser como você Que comigo o amor foi de verdade Fez a minha vida acontecer Eu trago a estrela por um beijo seu Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá vai, lá vai, lá vai, lá Espera a mim Teve a estrela por um beijo seu Teve a estrela por um beijo seu Eu deixo de viver meu paraíso Obrigado.